Imagina você coletar as informações de todos os seus processos, centralizar e ir por meio das ferramentas de mercado que você escolher, você fazer as análises visuais, gráficas, por tabela ou até mesmo rodar algoritmos os mais complexos para poder embasar a sua decisão e aí tomar alguma ação para fazer ajustes sobre os seus processos. Agora, e se essa ação, esse ajuste, precisar ser feito por um operador? Normalmente você tem que solicitar e esse processo nunca é tão rápido quanto a gente gostaria. Agora, e se ao invés de você precisar solicitar o operador, essa informação já chegasse para ele direto na tela do software SCADA? Com certeza o processo de tomada de decisão seria muito mais eficiente, não é mesmo? E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Não é de hoje que eu falo com vocês sobre o EPM, que é a nossa plataforma de gestão das informações de tempo real. Com ele eu posso coletar a informação de todos os seus processos, o que acaba gerando uma lista enorme de variáveis. Acaba ficando difícil de organizar, de encontrar o que se deseja. Então, pensando nisso, lá no E3, que é o nosso software SCADA, a gente criou um recurso que permite criar uma certa modelagem, uma hierarquia de objetos, inclusive com definição de tipos. Agora, e se eu pudesse refletir isso no EPM? Seria o ideal? Afinal, eu poderia buscar os objetos da mesma forma que eu já trabalho no SCADA. Então, facilitaria bastante, né? Aqui no ECC, então, eu tenho uma aplicação do EPM que lê dados de lá da nossa aplicação, no E3, que está rodando lá em Porto Alegre, na nossa matriz, uma aplicação que faz o controle de temperaturas. E justamente esses dados que foram modelados lá no E3, a gente trouxe eles para cá da mesma forma, usando essa modelagem, esse recurso chamado Ellipse Data Model, para colocar os dados aqui no EPM. Então, isso facilita bastante, agiliza minhas análises, torna elas mais inteligentes, permite que eu execute, inclusive, algoritmos super complexos. Então, eu tenho todos esses dados aqui à minha disposição. Eu posso utilizar, então, os gráficos, o Chart Análises, o EPM Portal, assim como qualquer outra ferramenta de mercado. E tudo isso para me ajudar nas minhas análises, para apoiar a minha tomada de decisão. Agora, toda vez que eu faço uma análise, o meu objetivo é chegar numa decisão, tomar uma ação, para que eu possa fazer um ajuste no meu processo. É muito comum que eu identifique certos padrões de comportamento, né? E quando isso acontece, é legal que eu coloque esse padrão, esse processo de análise, para dentro do sistema, tornando isso automático. Então, dentro do EPM, eu posso criar, por exemplo, Expression Variables, que são variáveis que executam cálculos para mim. E esse cálculo, ele vai me retornar um valor específico. Então, eu poderia olhar esse valor e, a partir dele, eu já ter uma informação pronta, já que ele faz um cálculo para mim, e eu tomar uma decisão, uma ação, um ajuste no meu processo. Agora, e se essa ação precisasse ser tomada pelo operador? Também é bastante comum que a gente precise solicitar isso a ele. Então, o que é o legal? Que eu possa sinalizar diretamente para o operador, lá no software de escada dele, no nosso caso, a gente tem o Elipse 3. Então, eu consigo, por meio do Elipse 3, eu posso me conectar ao EPM, eu consigo ler o dado que eu preciso, inclusive a informação desse indicador, eu consigo, por meio desse indicador, criar um alarme. Então, eu criei aqui um alarme para o meu indicador, e toda vez que ele se excede, por exemplo, eu criei uma sinalização na tela. Então, o operador vai ver na ferramenta que ele já está acostumado, ele vai conseguir visualizar a informação, ele tem a opção de reconhecer e ele toma a decisão ali na hora, direto na ferramenta dele. Com certeza, esse processo de tomada de decisão vai ficar muito mais eficiente, concorda? Você quer saber como é que faz essa configuração? Não deixa de ler o artigo que eu coloquei aqui na descrição para vocês. As possibilidades que se abrem com este recurso são diversas, inclusive a possibilidade de eu implementar uma lógica completa em que eu faço uma análise e dentro do próprio software supervisório eu posso ter um algoritmo, uma lógica, que ele mesmo verifique o valor que chegou ali no indicador e ele tome a ação de forma totalmente autônoma. Consegue imaginar os seus processos totalmente autônomos? E aí Tchau.